Música Me leva junto com você Meu bem, eu te pego Não me deixe só Me leva junto com você Me leva junto com você Ninguém te fez em seu Ninguém te ama como eu Não deixe o sono destinar Meu coração é o seu lugar Meu corpo é todo seu O seu calor se aqueceu Não deixe a chama se apagar Meu coração é o seu lugar Meu bem, eu te pego Não me deixe só Me leva junto com você Me leva junto com você Ninguém te fez em seu Ninguém te ama como eu Não deixe o sono destinar Meu coração é o seu lugar Meu corpo é todo seu O seu calor me aqueceu Não deixe a chama se apagar Meu coração é o seu lugar Ninguém te fez em seu Ninguém te ama como eu Não deixe o sono destinar Não deixe o sono destinar Meu coração é o seu lugar Meu corpo é todo seu O seu calor se aqueceu Não deixe a chama se apagar Meu coração é o seu lugar 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 Ninguém te ama como eu Não deixe o sono destinar Meu coração é o seu lugar